Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje vamos fazer uma gameplayzinha avançada aí no solinho pra vocês aí, demorou, vamos dar aquele estouro que você tá ligado, que o pai aqui dá, então bora que bora, vem comigo. Então bora que bora galera, pra mais uma gameplayzinha avançada aí, de Cyber Hunter solinho, vamos cair aqui na treta aqui, todo mundo tá ligado, tem que dar uma treta da bexiga, vamos lá, já vamos cair nessa treta aqui mano, vamos dar mole não véi. Vamos lá, tô caindo um pouco atrasado, demorei um pouco a cair aqui, já temos gente, já tem gente pra caramba aqui mano, pra caraca né, olha aqui ó, o cara descendo aqui, mas cuidado que vai dar estouro hein, vai dar muito estouro aqui agora, tem que ser rápido, tem que pegar a arma aí e já dá estouro, vamos ver o que eu vou pegar aqui, opa, caí certo aqui no lugar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, abre, 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 pega, pega a arma. Beleza, peguei uma aqui. O cara ali véi, me viu não. Beleza, matei os dois aqui, na humildade. Moleque, o bagulho tá louco galera, o bagulho tá louco aqui. Bom, geralmente caem inimigos pra lá, pra aquela região ali, eu não vi ninguém caindo pra lá, foi meio estranho dessa vez, geralmente sempre tem gente pra lá. Mas vamos aqui, ó, tem um cara voando, não sei se ele me viu. Aí ele indo voando, ó. Aí ele vai pegar o carro, ó. Aí ele vai pegar o carro, e eu vou dar estouro nele. Que jogada, hein galera? Que jogada foi essa, hein mano? Botei a barreira, bloqueei o cara de me atropelar. Meu amigo, joguei demais agora, velho. Joguei demais agora. Mano, o cara tava em cima de mim galera, tava em cima de mim. Ele tinha chance de ter me matado aí. Eu fui lá e... Bloqueei ele, velho. Bloqueei ele, falei não, peraí, você não veio me atropelar não, não é assim não, ó. Achando que é fácil assim? Mano, ele tava bem em cima de mim galera. Se eu errasse um pouquinho ali... Tinha sérias chances de morrer, hein. Tá aí uma dica pra vocês aí de gameplay avançado aí, ó. Vamos atravessar a ponte logo. Não, vamos primeiro nesse airdrop. Aqui tem um airdrop aqui do lado. Moço, vamos nesse airdrop. Mano, essa jogada foi muito god agora, na moral galera. Mereceu o seu likezão aí, mano. E inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, mano. Nossa, foi jogada god demais. Opa, opa. Calma aí, tomba não, tomba não. Tem gente aqui. Droga. Mano, como é que apareceu tanto cara assim, velho? Meu Deus do céu, velho. Que treta foi essa? Ó o cara ali, ó. Matei. Tem mais outro ali em cima. Beleza, matei com a granada. Mano, que treta foi essa, velho? Que treta foi essa? Venci essa outra treta. Mano, eu não tô acreditando. Eu tô em choque. O cara tava full 3, mano. Por isso que ele não queria morrer. Nossa, ele tem cruzador, hein? Ele tem cruzador aqui. Eu vou abandonar o zero absoluto. Nossa, eu podia ter usado o zero absoluto. Eu não usei o zero absoluto com nenhum deles, hein? Poderia ter usado o zero absoluto aí e resolvi não usar. Ó, ele pegou o cruzador aqui. Eu acho que eu fui de cruzador. Vai ser só estouro agora. Partidona, hein? Partidona, hein, guys? Vou colocar minha motobike aqui. Vamos lá. Tem mais um drop aqui do lado. Vamos nesse outro drop aqui. Ver se eu pegar uma botinha. Deixa eu ver onde caiu. Tá bem aqui do lado. Pode ser que dê mais player também. Caiu. Tá caindo aqui agora. Ok. Tem outra zero absoluto aqui. Vou pegar essa munição pesada aqui. Luvinha. Opa. Tiro de sniper em mim. Tiro de sniper em mim. É dois, velho. É dois. Dois, cara. Curar aqui. Matei. Tem mais um. Tem mais um dando tiro neles. O bagulho tá insano, hein? Treta tá foda. Vamos lá. Cadê o cara que tava tirando essa? Tirou em mim. Não estou vendo ainda. Peguei a visão dele. Cuidado. Peguei a visão dele já. Será que ele vai tentar me matar? Full 3, borracha. Full 3, hein? Tá subindo, hein? Tá de sniper. Tá de sniper. Vou ter que fazer o rushamento nele. Galera, é o seguinte. Ele tá de sniper. Passei e fechou pra mim. Fechou pra mim nada, né? Ele vai ter que ir. Vou esperar ele aqui sair. Vou fingir, vou fingir que eu tô indo embora. Mas na verdade eu não vou embora nada, tá ligado? Olha ele vindo ali. Ele vindo de motoca. A motoca dele tá vindo rápido. Parou. Agora é a hora. Morreu. Morreu pro gás, velho. Nossa, que droga. Não peguei aqui o dele, velho. Morreu pro gás, galera. Que cocô, hein? Dizer o quê, né? Vamos lá dar aquele nitro. Olha o nitrão aí, gente. Nossa senhora. Vou dar um pulão, hein? Beleza, consegui sair vivo dessa. Gameplay totalmente avançado. Vocês podem ver aí. É, moleque. O bagulho é louco. Deixa eu tomar cuidado aqui. Não tem ninguém ali em cima. Sempre tem uns vagabundos, né? O cara ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não sei se ele percebeu. Mas eu vou ruxar pra cima dele aqui. Alô, amigo! Quem que foi que atirou nele? Teve alguém que atirou nele. Alô, amigo! Beleza, já foi mais um. Tentar pegar a safe aqui desse lado. Beleza. Não tem como. Agora o jeito é nadar. Meu Deus. Tô muito errado aqui, velho. O que é isso? Meu boneco... Ah, não, galera. Nossa, achei que ia bugar, velho. Vai, vai, vai! Meu boneco bugou, galera. Não quer nadar. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai do gás. Sai. Nossa, eu vou morrer. Eu não acredito com a safe aqui do meu lado. Eu vou morrer. Eu não acredito. Olha, se alguém me pegar, eu tô mais ou menos enrolado. Bom, vou ir pra esse lado aqui que a safe fecha mais lento. Bom, 10 segundos. Nossa, mano. Muito rápido. O gás vai vir com tudo agora, velho. Vai vir com tudo, mas eu já tô atravessando. Nossa, quase que eu esqueci do pulmão. Uau! Ai, 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 ai. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí. Cura, 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 cura. Aí, aqui fecha mais lento. Beleza, vamos lá. Vou usar a adrenalina aqui. Vamos embora. Vou usar a adrenalina. Ah, mano. Vou ter que atravessar esse aqui de novo, velho. Não acredito. Acredito, não acredito. Eu vou subir o mais alto e vou pular voando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ter que ser rápido agora. Proteção. Boa. Deu bom. Quebrou. Passei. Ok, tá nice. Gameplay avançada. Lembra que eu falei pra vocês da gameplay avançada? Então, é a gameplay avançada, guys. Falei pra vocês que era a gameplay avançada, porque é a gameplay avançada. Vamos lá. Vamos ganhar esse aqui. Os caras estão trocando tiro aqui em cima. Já vi um ali. Matei. Peguei a kill. Cadê o outro? Já tô vendo o outro ali. Matei o outro também. X1 agora, hein? X1 agora, hein, mano? X1 agora. E agora eu vou botar o zero absoluto em percursão agora. Opa. O cara tá de sniper ali em cima. Tô vendo. Tô vendo. O safe tá pra mim, boy. Vai morrer. Tô tentando dar uma flanqueada nele. Ele não vai nem ver. Tô na safe mesmo. Troquei de posição. Deixa eu passar uma adrenalina aqui. Ah, safe é minha. Ele não tem... Não tem como correr. Não tem como se esconder agora. Se ele vir pra cima, ele vai tomar de zero absoluto. Nossa, tava carregando, mano. Não acredita que tava carregando. Pronto. Isso é só pra você aprender. Não brincar com zero absoluto. Que partidão, galera. Nossa senhora, mano. Essa partida foi demais, velho. Mano, que partida insana. Foi muito boa essa partida, galera. Muito obrigado aí. Pra quem assistiu até o final aí. Quem deixou o like. E comentem aí o que vocês acharam dessa partida. Foi foda ou não foi, mano? Galera, é nóis. Se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder nenhuma notificação. Beijão, valeu. Falou. Ah, só mais uma coisa. Estou fazendo lives na Mixer e na Twitch TV. Demorou quem quiser acompanhar. Vou deixar os links na descrição. Agora sim. Fui. Fui.